Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Assim, eu não sei se vocês perceberam, mas... Cara, uma porrada de gente já falou assim pra mizera. Cara, eu tô cansado de Genshin, tô enjoando, mano. É muito... é muita gente frustrada com o jogo, vocês não acham não? É normal, né? Quem joga assim há muito tempo já... E principalmente aquelas pessoas que se importam com meta, a galera que se importa muito com meta, a galera que quer indie game... É... se frustra muito com o Genshin porque a Ruevesa tá cagando pra isso, né? O que é uma merda, um lixo. Agora que eles vieram colocar esse negócio da biblioteca aí... Mas, mano, pelo amor de Deus... O Star Rail já vai ter, parece que, outro tipo de indie game, né? Agora. Mas o Genshin... vai ter esse negócio da biblioteca agora. Quase quatro anos depois. Então a galera que já joga há muito tempo, realmente deve... tá cansada pra caramba do jogo. E a galera que se importa muito com isso do indie game. Mas, mano, assim... Eu também era assim, tá ligado? Principalmente, cara, entre a 1.0 e a 2.0. Meu Deus do céu. O que eu fiquei com raiva. O que eu tive que inventar. Mas o que eu tive que inventar, mano... De conteúdo pra lives, não tá inscrito não, viu? Falta de release show. E foi uma época, assim, que me cansou demais. Só que quando a Ruevesa soltou aquela nota... E até antes, na verdade. Mas a Ruevesa soltou uma nota... Dizendo que ela não ia fazer a minha indie game e acabou. Não ia investir muito nisso. Cara, aí me veio na mente. Eles não vão mudar. Já tá há tanto tempo isso aí no jogo. E eles não mudam. De duas, uma. Ou você tenta jogar o jogo de uma outra forma. Ou você quita, velho. É isso. É sem brincadeira. Não tem outra solução, não. Eu só jogava mais Genshin por conta do meu trabalho. Que é YouTube. O meu trabalho, ele é... O que eu faço é diferente porque eu estudo mais a lore. Então, não tenho necessidade disso. De ficar... Caraca, de ir atrás de build. E de deixar meus bonecos extremamente fortes. De indie game. Nada disso. O que o pessoal que tá aqui no meu canal quer ver é história. Quando lança história, o pessoal vê. Já faz anos que tá assim e o pessoal quer ver o final dessa história. Tem gente que parou de jogar, mas ainda quer ver a história. Então, pra mim, o indie game, ele pesa mais na questão das lives. Mas... Quando a Ruevesa soltou aquele negócio que ela não ia mudar. E até antes um pouquinho. É que eu mudei completamente a minha forma de jogar. Genshin. Em vez de ficar insistindo. Insistindo. E me frustrando. E inventando coisa. E cansando. Eu simplesmente não jogo, velho. Aquela parada que eu tinha. De jogar. Nossa. De segunda a domingo. Todos os dias. E não sei o que. E não sei o que. Eu não faço mais isso, não. Eu não faço mais isso, não. Porque isso aqui não é CLT. Tem a dia que eu ficava até frustrado comigo. Caraca, eu não consegui entrar no Genshin hoje. Ó, que merda. Perdi minhas migalhas de gema. Só que eu parei de fazer isso. Parei geral. E comecei a jogar outras coisas. Tem coisa pra fazer no Genshin? Eu faço. Não tem? Vou fazer outra coisa, velho. A galera que é casual. Bem casual mesmo. Que é um público gigantesco do Genshin. Sinceramente, a indie game não faz muita diferença pra ela, não. Porque geralmente o pessoal que trabalha muito. Que não tem tempo. Eles só entram no jogo. Qual que tem ali. Já teve muita gente que viu falar assim pra mim. Zera, o meu tempo é muito corrido, velho. E eu gosto muito do Genshin. Por conta disso. Que ele não exige tanto de você. Eu consigo fazer tudo ali tranquilo. Os eventos. E tá de boas. E pra esse público, realmente, o Genshin atende. E um dos maiores públicos do Genshin é o público casual. O jogo conseguiu atrair muita gente casual. Não tem o que fazer, mano. A galera que tá frustrada, eu entendo geral. Eu entendo geral. Mas é isso. Ou você começa a levar esse jogo de outra forma. Ou você quita. Não se frustre. Não se estresse por conta de jogo. Esse negócio do Genshin até me fez até refletir um pouco, cara. Se você fica preso muito em jogo de live service. É porque realmente tem gente que... Zera, eu não jogo mais de nada. Eu só jogo Genshin Impact. Que eu acho imoral, né? Mas cada um é cada um. Mas no momento que você fica jogando live service. O tanto de coisa que você deixa de experimentar, né? Outros jogos. Outros estilos. E ficar se frustrando com uma parada dessa. Eu fiquei pensando nisso depois que eu dei uma pausa no Genshin. Tanto que eu comecei a voltar a zerar outros jogos também. Ano passado, eu até que zerei alguma quantidade de surpreendimento, né? Em 2023, eu acho que eu zerei uns sete jogos. Coisas que eu não fazia há um bom tempo. Desde que eu virei criador de Genshin Impact, eu só ficava jogando ele e tal. Em live e tudo. Mas não, cara. Eu odeio e tô me divertindo até que mais com o jogo. Sem brincadeira. Desde que eu comecei a levar ele desse jeito. Assim. Logo quando tem coisas pra fazer e tal. Às vezes tem até evento que eu nem faço. Mas a minha consciência, ela tá tranquila agora. Não me julga mais por não entrar no jogo e deixar de fazer uma parada, não. Mas é aí que dá. Rui não dá opção pra quem quer jogar mais. A falta de opção que deixa a galera chateada. É verdade. Assim, o pessoal tem que entender. Que eles não vão dar mesmo. Não adianta reclamar. Já reclamamos demais. Não, não adianta, véi. E aí, é o que eu digo. Quita. Eu não gosto de ser esse tipo de pessoa que fala. Tá achando ruim? Ah, é só não jogar. Não, não é isso. Só que já reclamamos demais. É anos já. E eles não mudaram. Se não mudaram, não teve nenhum peso no bolso deles. Não vão fazer mais nada, não. Vai ser... Vão acrescentar uma coisinha ou outra daqui a dois anos. E é isso, cara. Pior que desde o lançamento do Watering, eu não completei o passo pela primeira vez. Eu não fiz o Obito. Pois é, cara. O Watering foi um alívio pro pessoal que quer jogar constantemente, né? Até porque... E vai ser um jogo bem maior que o Genshin nesse sentido, eu acho. Porque o cara... Lá você pode farmar mais os Ecos, né? Não tem essa parada de resina limitar. Você pode farmar bem mais. Tem a questão também que me falaram. Que a Kuro Games, ela tem o costume de colocar mais conteúdo no endgame. No Punishing foram acrescentados os modos aí. Não tenho certeza porque eu não jogo o jogo, mas foi o que o pessoal me falou. Então, acho que vai satisfazer mais esse público. O Genshin é aquilo. É aquele jogo... O público casual, a galera que tá de boas... Quem quer investir tanto... E tem raiva do endgame do Genshin, ainda joga só porque se apegou ao jogo mesmo, né? Ou porque já investiu muito tempo. Cara, isso é bom. Porque você volta a aproveitar 100% do jogo. Pra mim é excelente sair de um jogo aleatório e depois voltar pro Genshin e ver a ambientação. É. Eu ficava com muita raiva, né, cara? Quando acabava tudo, assim... Aí o pessoal vai dar a justificativa. Ah, o pessoal que fala que não tem conteúdo, mas tem exploração pra fazer e não sei o quê. Mas tem gente que concluiu tudo isso. Tá 100% dos mapas, fez as missões e tals. E convenhamos também, né, cara? A exploração... Eu vou falar por mim. Eu gosto de fazer exploração no começo. Mas depois, quando você explora bastante, já começa a ficar um baú lá na casa da mãe Joana. Outro baú lá na casa da irmã Cicrana. E dá um pouquinho de gema aí. É uma dificuldade, é uns puzzles da desgrama pra fazer. Ah, eu fico... Cansei. Tô cansado, chefe. Missão. Tem uns diálogos também, né? Zera, mas você tá reclamando dos diálogos? Irmão, esses diálogos aí, dessas missões de mundo. Tem uns que não acrescentam em bosta nenhuma. É fulano dizendo que quer comer pêssego. Vá, ajude ele a pegar um pêssego. Não sei o quê. É... Tanto faz pra mim isso aí. No meu caso, é mais ou menos isso. Jogo casualmente, só estou porque quero ver o final da história e gosto do mundo. É isso, cara. E... Não vai mudar, mano. Não vai mudar. Pior que eu parei de jogar Genshin, mesmo tendo um apego a ele, mas porque não tava mais satisfeito com o jogo. Você, eu acho que se importava muito com essa questão, né? Dos desafios, final de jogo. Foi só que tava level alto, eu acho, né? É, Genshin era... Na 1.0 tinha muita coisa pra fazer. Nova. Então, todo início de jogo é maravilhoso. Negócio que é... É o dia a dia, né? Do live service. Pega. Pra criador de conteúdo é mais pesado. Por quê? Cara, no começo do Genshin, mano... Eu suspirava esse jogo. Era de segunda a domingo. E tem gente que ainda acha que eu sou assim. Eu não sou assim mais, não. Tá? Claro. Eu vejo muito, mas é história. Eu não fico jogando de segunda a domingo mais, não. O que eu posso ler de história tá tudo lá na Wikipedia. Os arquivos do jogo, os caras já arquivaram. Eu posso ler tudo lá. Livro, tudo. Mas eu não tenho mais isso, não. E eu vou falar uma verdade pra vocês. Meu conteúdo é nichado, né? É lore. Lore é um tipo de vídeo que... As pessoas não têm muito interesse. E você tem que ficar espremendo. E você espreme, mas o pessoal quer ver as novidades. História nova, tal, tal. Mano, eu tava ficando enjoado. Quando chegou o Sumero, depois do Sumero, eu já tava... Como o menino falou agora há pouco. Eu tava cansado. Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Eu tô sendo sincero com vocês. Eu tava cansado do Genshin. Por quê? Porque só tinha o Genshin pra jogar mais nada. Se eu botasse outro jogo, ninguém assistiria. Porque o pessoal que acompanha criadores de contos de Genshin não quer saber de outro jogo. A maioria não quer saber. Por um lado, eu entendo, tá? É o nicho. Não tem o que fazer. Mas pro criador é chato pra caramba. E aí, quando não tem outro jogo... O pessoal sabe que eu ainda jogava muito Impact. Não barra ninguém. Mas eu jogava. Pra jogar outra coisa, também porque o pessoal do... Algumas pessoas... Poucas pessoas do Genshin assistiam as lives que eu fazia do Impact. Então, pra respirar, eu jogava o Impact. Me deu um alívio muito grande. Mas mesmo assim, eram poucas... Pouquíssimas pessoas que se interessavam, né? Então, foi muito complicado depois de Sumero, viu? Ali foi muito estreito. Eu tava cansado a um ponto de... Se o Star Wars não tivesse sido lançado... Não sei se eu teria continuado. Sendo sincero. Eu não sei. Não sei se eu teria mais paciência, não. E acho que também, na época de Sumero, eu tava nessa pira de... Ainda de ficar investindo meu tempo 100% nisso e não fazer mais nada. Nem assistir anime, nem fazer nada. Cara, o meu negócio era respirar Genshin de dia e de noite. Era fazer live e pesquisar coisa de história e tal. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tava um negócio que tava me cansando. Star Rail veio! Aí eu... Respirei. No momento que ele deu uma diminuída no Genshin e comecei a fazer mais Star Rail, Eu consegui aproveitar mais o Genshin. Tudo que você faz, é porque vai de cada um também. Mas tudo que você exagera, você cansa, né? Se você ficar fazendo uma coisa direto, você vai cansar um momento, né? De fazer aquela coisa. Consumir uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. 24 horas. Amigo, uma hora ou outra. Entendo. Até porque a maioria do seu público são mais do Genshin mesmo. Pouca gente em mente aberta pra ver outras coisas. É, então. Mas Star Rail, os feitos que eu faço de Star Rail, assim, eles pegam... Às vezes passam os vídeos do Genshin em visualização, mas no geral é metade das vezes. Só que eu faço hoje. Eu não tô nem aí pra isso. Primeiro, pra eu poder respirar. Porque se eu for fazer só Genshin, eu não vou tancar, mano. Eu não vou tancar. Você pode ver que a maioria dos criadores aí, pega desde a 1.0. Vê quantas pessoas quitaram. E os que não quitaram, que estão hoje. Vê se faz só Genshin. Se faz, você vai ver que um ou outro tá cansado. Mas eu, pelo menos, botei isso na minha cabeça cedo, que eu não posso ficar nisso aqui. O meu dia inteiro. O começo da atualização é muito bom, mas depois disso, não adianta forçar. É, aí agora tá vindo mais jogos, né? Além do Star Rail, tá vindo os Genshin aí. Tá vindo mais jogos pra jogar no dia a dia. Se o Watering e eu tivesse gostado mais da ambientação do jogo. Se eu tivesse curtido mais os personagens. Se o jogo tivesse traduzido. Seria muito bom também pra mim. Aí o próximo jogo vai ser o Genshin. Depois dos Genshin tem o quê? Tem o Azul Promilha. O Azul Promilha não é muito a minha vibe, cara. Os caras parece que tiraram todos os personagens masculinos do jogo. Ou foram todos os personagens masculinos jogáveis. Acho essas paradas meio bizarras, sabe? Outro hype, além dos Genshin, é o Project Mugen. A única coisa que me preocupa é a NITIZ. Que é uma empresa que costuma alargar os seus jogos, né? Agora, vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Eu não cansei do Genshin, mano. Eu não cansei do Genshin, não. É o momento que eu tô mais jogando o jogo e com mais vontade. Depois que eu comecei a fazer esse balanceamento aí. De jogar um pouco em Genshin. Jogar outras coisas, fazer outras coisas. Depois jogar um pouco em Genshin. Quando tiver. Agora que eu tenho mais vontade. Mas aí eu não fico 100% do meu horário, não. Não, pra mim não vale a pena. Só vou me desgastar mentalmente e sem necessidade. Então, meu amigo, se você tá cansado. Eu, sinceramente, digo a você. A Rui Vesta não vai mudar. Já reclamamos demais. E com o Genshin eles não vão. Por quê? Não sei. A solução é... Pra você, eu acho que é. Ou você tenta jogar o jogo de outra forma. Como eu tô jogando, por exemplo. Jogar ele quando tem umas coisas pra fazer. Sem essa parada de obrigação e de querer entrar todos os dias. Ou você quita e vai tentar outra coisa. O Untering pode satisfazer você. A galera que busca mais a gameplay mais constante. E o pessoal ainda disse que eu sou hater do Untering, né? Eu, literalmente, tô recomendando o jogo aqui. Tô dizendo pra galera que tá do Genshin pro Waterwing. No caso, o pessoal que tá cansado. Mas é isso. Não tem o que fazer, mano. O Waterwing, ele recompensa mais esse pessoal que é full gameplay, sabe? Full gameplay. AOP? 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 Tchau, tchau.